Fala, movidos! Beleza? Começando mais um visão top aqui e hoje, galera, um vídeo muito bacana, por quê? Caixas novas, isso mesmo. Quando nós temos caixas novas, quer dizer que nós temos coisas boas vindo para o nosso projeto, isso mesmo. E hoje, galera, nós vamos falar sobre o escapamento do nosso Up TSI, isso mesmo. Aqui nós vamos falar sobre o que nós vamos utilizar no nosso catchback do nosso Up TSI. O que acontece? Quem não viu os vídeos anteriores, eu aconselho a dar uma olhada, porque lá nós instalamos o downpipe e o intake. O downpipe, para quem não sabe, é a parte da saída da turbina até o início da parte reta do escapamento. E o intake é a parte do filtro. O filtro ali é a parte da tubulação até a entrada da boca da turbina. Só essas duas peças já deram uma diferenciada no ronco e no barulho da turbina do Up TSI. Porém, o carro ainda está muito silencioso. E, enfim, vamos conversar um pouco sobre o escapamento. Então, antes de qualquer coisa, peço para vocês, lança aquele like. Fortalece demais, se vocês não têm ideia. O YouTube entende que vocês estão gostando e divulga para mais gente. Qualquer dúvida, escreva nos comentários. E qualquer sugestão também, tá, galera? Eu estou montando aqui, mas eu estou querendo dicas. Porque eu estou querendo deixar o carro o mais legal possível. E se não for inscrito no canal, se inscreva para sempre receber todas as notificações. Vamos começar e vou mostrar para vocês o que eu comprei aqui. Então, bora lá, movidos. Já abri aqui as caixas, já coloquei aqui para fora as peças. Como vocês podem ver, aqui é um abafador. E aqui já dá para ter uma noção que é uma ponteira, correto? Mas antes de falar exatamente dessas peças, nos vídeos anteriores eu frisei bastante que eu quero fazer uma coisa diferente no nosso Up TSI. Ao contrário do que 90% das pessoas fazem. O que seria basicamente isso? Normalmente o pessoal utiliza muito ou a saída dupla do Golf GTI no Up, tá? Uma de cada lado. Só que, assim, eu acho que não combina tão bem, tá? Meu gosto, não estou dizendo que fica feio, muito pelo contrário. Mas meu gosto, eu acho que não casa tão legal. Primeiro que tem que fazer uma adaptação um pouco maior no Up, no caso, na parte da lataria. Porque, quem não sabe, o Up, lá na gringa, lá na Europa, ele saiu o modelo GTI que já tem a saída do escapamento à mostra. E na própria lataria, se tu olhar atrás do para-choque, do lado do motorista, já tem um recorte para fazer a ponteira aparecer, né? Só precisa fazer o furo no próprio para-choque. Então é uma coisa simples de fazer. No caso da saída dupla, do lado oposto, do lado do carona, teria que fazer um corte na lata e no para-choque. Aí eu acho que é uma coisa muito invasiva. Então já saí um pouco do meu esquema, do que eu realmente gosto. Um outro ponto que dá para fazer, que muita gente também utiliza, é a saída dupla de um lado só. Mas também acho que fica uma coisa muito grande ali, muito, sei lá, acho que não combina com o Up em um carro pequeno. Então é legal fazer uma saída aparente, uma coisa bonita, mas no meu gosto, acho que fica muito gritante. Então aí que entra o ponto de diferenciar. Eu levei em consideração os Ups GTIs da Europa, que é uma saída única, de um ladinho só do motorista, onde nós já vamos usar o próprio recorte que tem na lata, só vamos ter que fazer o furo, o recorte no para-choque, e usando uma ponteira única, que eu acho que vai ficar bacana. Tirando a que, eu acredito que quando nós fizermos o remap, colocarmos o Pops em Bangs, vai ser uma coisa muito bacana, porque pode até sair fogo, porque vai estar saindo direcionado apenas para um local. Então assim, eu acho que vai ficar mais legal. Então essa é uma das coisas que eu frisei bastante. Existem Ups já com uma ponteira única? Sim. Mas 90% das pessoas que montam esses carros, ou usa a saída dupla, de um lado só, ou de dois lados, como do GTI. Então é uma coisa que o nosso carro já vai ter de diferente. Com o base nisso, eu preferi não comprar o catback já feito, porque, como vocês podem ver aqui, é de aço carbono, então eu vou manter o material original do escapamento, pelo menos por enquanto, porque o meu sonho é fazer todo de inox, mas, primeiro que não tem pronto na internet para vender, e achar uma pessoa boa para fabricar o escapamento zero, pelo menos na minha cidade, não tem. Eu fiz um serviço com um rapaz da minha cidade, não vou dizer nomes, que eu tive encheção de saco. O serviço ficou bom, depois de ter que mexer mais 3, 4 vezes. Então assim, não ficou do jeito que eu queria, é um serviço caro. Então por enquanto eu vou montar ele de aço carbono mesmo, e mais para frente, quem sabe, faço um todo de inox, igual o material do downpipe. Mas, como eu estava dizendo, eu não comprei o catback pronto, porque normalmente o catback ou vem com as duas saídas, com a ponteira de duas saídas, né, dupla. E a ponteira normalmente é uma ponteira que eu não gostei tanto do estilo dela, o material parece um material mais vagabundinho, parece que é só um banho de... é um banho de cromo, não parece ser um inox na ponteira, então eu preferi não comprar. E também o outro modelo que tem muita venda é o saída dupla igual do GTI, então não é o estilo que eu quero. Então eu preferi comprar as peças separadas, e levar na casa de escapamento, e o rapaz realizar o corte no para-choque, fazer a instalação da ponteira, e trocar o abafador esportivo pelo abafador... o abafador original pelo abafador esportivo que eu comprei. Tá? Assim, o catback a gente acha nas lojas aí, na faixa de R$650, tá? O que eu vou falar que o preço que eu gastei nessas peças, tá? Primeiramente, o abafador esportivo. É um abafador que o pessoal realmente utiliza muito nos ups, tá? É um abafador oval, como vocês podem ver aqui, ó. Ele é oval. Ele é oval. É um abafador universal, tá? Não usado somente em ups, é usado em vários outros carros. É um abafador sem restrição, vocês podem ver ali, tem uma malha de aço ali dentro, mas é um abafador sem restrição. E esse aqui é da marca Tupi. Tá? Não tô sendo patrocinado. Tupi. Essa é a marca aqui. Se você botar no mercado livre da vida abafador esportivo up, vai aparecer exatamente esse abafador que o pessoal usa no central. Então eu vou tirar o abafador central do up, que restringe muito o barulho, muito, e vou colocar esse. Esse abafador está na faixa de R$147, R$145, R$150, tá? Mais ou menos esse abafador. Aí vai tirar o abafador original, que só tem um abafador, quem não sabe, só tem um abafador central. Na verdade só tem um abafador na linha inteira do escapamento, que é um abafador imenso. Vai tirar, vai colocar esse abafador. E lá atrás eu vou fazer o recorte no para-choque para entrar a ponteira. Deixa eu abrir aqui para ficar mais fácil para vocês. Pronto. Tirei aqui, acho que fica mais fácil para mostrar para vocês. Não vou tirar desse plástico, porque está com um olhinho para proteger. Mas aqui é uma ponteira de inox, feita pela marca Nox. Não estou sendo patrocinado, mas vale a pena mostrar para vocês. É uma ponteira de 3,5 polegadas. Na mão ela parece grande, mas no carro vai ficar perfeito, ainda mais que vai ter somente uma ponteira. Normalmente o pessoal costuma usar duas dessas, como eu disse, com o escapamento estilo GTI. Perfiro só de um lado. Então vai ser essa ponteira. Ela tem um chanfro, como vocês podem ver, de boa qualidade, saída de 3,5, entrada de 2,5 polegadas. Então essa aqui vai ser a ponteira que eu vou utilizar no nosso projeto. Inicialmente, a ideia é montar, tirar o abafador original do UP, colocar esse abafador, e colocar a ponteira lá atrás com o recorte. Porém, na internet, procurando um pouco saber sobre os projetos e como as pessoas montam o escapamento do carro, eles costumam colocar dois abafadores, porque como eu disse, o abafador original do UP segura muito barulho. Muito, 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 muita coisa. Eu nem coloquei, mas eu vou colocar aqui, nesse exato momento pra vocês, o vídeo do carro totalmente original, e o vídeo do carro com... somente o downpipe intake instalados. E escuta o barulho, e depois eu volto falando com vocês. e depois eu vou colocar aqui. Como vocês puderam escutar, o ronco de totalmente original Com o intake e o downpipe instalado Só aumentou mesmo o barulho da turbina trabalhando Por conta do filtro esportivo Ter mais fluxo de ar entrando Logo a gente consegue escutar o barulho do ar sendo sugado E o do espirro da turbina quando a gente para de acelerar Quando chega no corte O que acontece é É claro, aumentou um pouquinho do ronco do carro Por conta da vazão de gases que está passando Aumentou Mas vocês podem perceber que não aumentou aquela coisa diferentemente Ficou só um pouquinho mais alto Então realmente o abafador segura muito Então eu vou fazer essa troca daquele abafador Pelo esportivo central Muita gente fala que fica muito alto Que só troca daquele por esse e fica muito alto E normalmente o pessoal costuma usar dois abafadores Esse aqui e mais um JK Eu vou fazer o teste com vocês Porque eu procurei na internet Gente usando somente esse abafador E não achei ninguém, ninguém, ninguém Eu já vi vídeo de gente usando somente um JK E o JK é um abafador menor que esse Então ele tende a fazer mais barulho ainda A ideia É montar como eu disse inicialmente Esse abafador com essa ponteira Fazer um teste Gravar vídeo Fazer tudo Porque eu quero mostrar todo o passo a passo Tá galera Quem caiu de paraquedas nesse vídeo Todos os passo a passo Escolhendo downpipe Escolhendo intake Instalando Dando volta com o carro original Mexido Com todo o processo Igual agora Tá com downpipe e intake instalados Tem vídeo aqui no canal Então a ideia é instalar Ver como é que vai ficar o ronco Fazer o remap Com essa configuração E se ficar muito alto Muito estridente Com muita ressonância Que o pessoal fala Que costuma dar Aí entrar com outro abafador Na parte traseira Pra dar uma segurada no ronco Mas aí vai ser teste Tá galera Então assim Ao contrário de outros canais Que eu vejo por aí Muita gente acaba fazendo As modificações por alto Aqui eu tô tentando explicar Passo a passo pra vocês E galera Vou finalizando esse vídeo por aqui É um vídeo rápido Só queria mesmo mostrar Explicar as coisas pra vocês No próximo vídeo Eu estarei levando Essas peças para o rapaz Na loja de escapamento Pra fazer a instalação E assim também mostrar o ronco De antes e depois pra vocês E dando uma volta E tudo mais Então Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Se gostaram Não deixe de lançar aquele like Como eu disse Fortalece demais E ajuda demais o canal a crescer Dúvidas, sugestões Gente Deixa aqui nos comentários Como eu disse Eu tô montando o carro Não sou o dono da rapaz Tô tentando entender Tô pesquisando Tô estudando Pra montar o carro O melhor possível Quero montar um stage 2 Legal Confiável E que não dê problema E quem sabe no futuro Aumentar para um stage 3 Um 4 Quem sabe Mas inicialmente é um stage 2 E galera Quem não for inscrito no canal Se inscreva E aperta em perceber Todas as notificações Vou ficando por aqui Um forte abraço E valeu galera E valeu a pena 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 Tchau, tchau.